Oi pessoal, eu sou Felipe Macedo, escritor do livro Pedra, ilustrado pela Lucissa Coleira e lançado pela Ciranda na Escola e estou aqui hoje para trazer três sugestões de atividade que vão falar sobre o acolhimento agora para o Volta às Aulas e também sobre a situação de bullying e identidade. Quer conhecer? Então vem comigo! O livro Pedra conta a história de uma menina que nasce no sertão de Alagoas. Ela recebe esse nome Pedra diferente e no seu primeiro dia de aula, depois de tanta expectativa como seria a professora, os amigos, as atividades, as crianças na hora que a professora começa a fazer a chamada, fazem bullying com ela porque ela tem um nome diferente e começam a zombar da menina pelo nome. Então, essa história que fala de identidade, de bullying, vai inspirar as atividades que nós vamos sugerir e a primeira delas é a seguinte. Na primeira sugestão de atividade, nós vamos fazer uma reflexão para os alunos do que é o bullying e quais são as diferenças entre o bullying e a brincadeira. Feita essa reflexão, a gente pode colocar na lousa ou num cartaz os verbos que correspondem ao bullying e os verbos que correspondem à brincadeira. Por exemplo, o verbo xingar estaria na coluna do bullying ou na coluna do brincar? O verbo apelidar estaria na coluna do brincar ou do bullying? O verbo acolher estaria na coluna do bullying ou na coluna do brincar? E assim sucessivamente. Os verbos são ações e as ações nos movimentam para uma atitude e é muito importante refletir com eles sobre as atitudes que nós temos contra o bullying. A segunda dica é que o professor ou a professora prepare uma caixinha que vai conter várias situações de bullying lá dentro. O aluno ou aluna vai sortear uma das situações, ler para os demais colegas e pensar qual seria a solução, a atitude que ele teria para evitar aquela situação de bullying ou para alertar, conduzir, resolver essa situação de alguma forma. Assim, a gente dá a oportunidade para que todos eles falem, se coloquem e pensem sobre as atitudes de bullying que pode vir a acontecer na sala de aula. Terceira e última sugestão de atividade. Essa é uma dinâmica. A professora ou professor pode separar o grupo em dois de estudantes. Nós vamos dividir a sala, então todos eles devem ficar em pé em lados opostos da sala. No meio, a gente pode colocar uma fita no chão ou uma corda, algo que possa dividir a sala ao meio. Então, o professor ou professora vai começar a falar situações de bullying, que são situações corriqueiras que ele já tenha visto na sala ou na escola, com algum dos grupos que ele trabalha, e pede para que as pessoas que estão nas extremidades, ou seja, os alunos, se aproximem da faixa a cada situação onde eles passaram, vivenciaram uma situação de bullying. E conforme o professor vai falando isso e busque diversas situações, essas crianças, esses adolescentes vão se aproximando do meio, do centro dessa fita. E quando todos estiverem ali, a gente pode promover um abraço coletivo ou uma reflexão de que todos já passaram pelo bullying. Então, todos devem lutar contra ele na escola, na sala de aula. Bom, gente, essas foram as sugestões de atividade agora para uma situação de acolhimento, de vivência com relação ao bullying, a identidade, a diversidade e, por que não, a inclusão na sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem a leitura do livro. E fica aqui o meu agradecimento especial à Kátia Pecandi, que me ajudou na elaboração dessas atividades, e a vocês que estão aqui conosco no canal do Ciranda na Escola, para descobrir um mundo diferente através dos livros na escola, na sala de aula. Um beijo, gratidão mais uma vez, e boas aulas, boas tarefas. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos, para receber todo o conteúdo que a gente prepara com amor para vocês. Beijo, gente! Tchau!